O que é o grupo esportivo de deficientes de Alcoitão? Olá, nós somos o grupo esportivo de deficientes de Alcoitão. Esta é a nossa equipa de basquetebol em cadeira de rodas, modalidade que nós introduzimos em Portugal há mais de 40 anos. É um desporto que exige muito material, cadeiras de rodas especiais, e também provoca um desgaste muito grande nas mesmas cadeiras. Esta é uma cadeira que já tem 10 anos de utilização, vejam o estado em que está. Esse é o motivo pelo qual estamos a solicitar apoio através do orçamento participativo, porque a prática do desporto em estes atletas ajuda em muitos aspectos, sobretudo na parte física, cognitiva, autonomia, inserção social. Apoiem este projeto. Votem ao P09.